A nossa série bíblica já está no seu nono capítulo e nós já tivemos a ocasião, irmãos e irmãs, de afirmar que o centro da Bíblia é Jesus. E isso não é estranho nem para a primeira aliança ao Antigo Testamento, porque em profecia, aqui no livro do Deuteronômio, já se diz assim, eu suscitarei depois de ti, se referindo a Moisés, um profeta maior do que tu, ele vai levar o meu nome, etc. Então esse grande profeta já era esperado pelo povo e essas profecias então se cumprem, Padre Fabrício. Sim, Jesus para nós cristãos de uma forma muito bonita é o cumprimento de todo o Antigo Testamento ou a primeira aliança. E Jesus vem a restaurar a primeira aliança que outrora tinha sido perdida, Dom Jacinto, pela própria infidelidade do povo. Nós aqui somos aqueles que somos testemunhas desta aliança a partir do testemunho apostólico e de toda uma tradição que graças a Deus através da Escritura também recebemos. É interessante dizer que recebemos através da Escritura que Jesus tendo usado o Antigo Testamento, os livros, os escritos da primeira aliança, disse para nós de ocorrer as palavras com a sua autoridade de Filho de Deus, que isto de fato é inspirado por Deus, que essa palavra é divina e como ele diz, todas as Escrituras falam ao meu respeito. Os mais jovens, Dom Jacinto, normalmente costumam usar uma palavra assim, muito popular entre eles, que é a palavra antenado. Jesus, então, pode-se dizer que ele era muito antenado. Ele usava uma versão bíblica que era mais conhecida até então, produzida inclusive por pedido do próprio Alexandre, o grande filho de Fernando da Macedônia. Então, automaticamente, a gente tem a figura da 70, da figura daquela Bíblia que foi pedida por Alexandre para se ter uma versão em língua grega justamente na biblioteca. A famosa Septuaginta. A Septuaginta, ou a 70, que fazia, era a Bíblia, por assim dizer, mais conhecida do povo de Jesus na época, em língua grega, que era a língua mais falada. Então, Jesus sendo o centro das Escrituras, nós entendemos que toda ela só pode ser lida e interpretada corretamente à luz do evento Jesus Cristo. Sempre, sempre à luz do evento Jesus Cristo. E o importante é isso. Os evangelhos e toda a tradição cristã e bíblica recaem na pessoa de Jesus. Tudo o que se faz na Escritura, ou todos os evangelhos assim foram escritos, e mesmo as cartas paulinas e outras cartas, assim como a experiência apostólica dos atos dos apóstolos, se faz a partir do contexto pascal de Jesus. Quer dizer, a partir da sua paixão, morte e ressurreição. É vendo este dado que tudo se ilumina no Novo Testamento. É impressionante a gente ver como, numa carta, como a carta de São Paulo às Tessalonicenses, ele diz, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Eu fico impressionado como, tão cedo, amadureceu na comunidade cristã, a certeza de que aquele homem Jesus era, de fato, o Filho de Deus, que, com a sua ressurreição, comprovou essa realidade. Essa é a certeza da fé de todos aqueles que têm a palavra em mãos. Para nós cristãos, reconhecer na figura de Jesus como aquele que viveu na Galileia e que morreu na Judéia, no sul do seu país, é a certeza clara de que também lá, ele tendo ressuscitado, nos dá a certeza de sermos pessoas conduzidas pelo Filho de Deus a uma missão. Esse Filho de Deus que, de fato, tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E é impressionante como nos dias de hoje, tal como na história destes 20 séculos de cristianismo, ora o pêndulo foi para a divindade de Jesus, ora o pêndulo foi para a humanidade de Jesus. No momento, me parece que o pêndulo está para a humanidade de Jesus. Tanta gente admira este grande homem, mas não o reconhece como Deus. Que felicidade nós temos de reconhecer como Tomé, meu Senhor e meu Deus, para dizer que Jesus, de fato, é aquele que trazendo para nós não só a mensagem, mas sendo Ele a própria imagem viva de Deus, traz para nós a presença de Deus no meio de nós, vivo no trato com as pessoas, no anúncio da palavra e no apontar dos caminhos para Deus. Isso é muito importante, que nós tenhamos uma experiência viva com este Jesus. É isso que nos vai fazer uma evangelização concreta acontecer em nossas vidas. A evangelização é isso. A boa notícia que nos é dada a partir de Jesus Cristo, Dom Jacinto, ela nos é dada por esse contato pessoal, humano com Jesus. E logo em seguida, nós vamos estar aptos para uma catequese, para o ecoar dessa voz primeira que nós ouvimos vinda de Nosso Senhor para nós. O que você diz, Padre Fabrício, poderia resumir para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta série Descobrindo a Bíblia, resumir com as palavras do Papa Bento XVI, agora Bispo Emérito de Roma. Ele diz, a fé não se identifica com um conjunto de normas morais. A fé não começa no coração de uma pessoa com um conjunto de doutrinas, mas ela começa com um encontro pessoal e amoroso com a pessoa de Jesus. E nós fundamentamos justamente essa situação com Hebreus 11.1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Um bom dia a todos.